Eu queria saber de você o seguinte, a gente sempre faz comparações, teve o Enem, o Unicamp, o Nesp e agora a FUVEST. Qual que você achou melhor ou mais difícil? Dá para fazer uma comparação, você já tem condições de fazer uma comparação principalmente entre as estaduais aqui de São Paulo? Todas foram muito boas com o objetivo de escolher aquele aluno que se deve entrar na universidade. Entre elas, o Enem, ele pecou mais pela falta de clareza na elaboração de alguns enunciados. E não tenha dúvida que a mais difícil foi a FUVEST. Em relação ao Enem, o Nesp... Manteve a tradição. Manteve a tradição, a FUVEST foi a mais difícil do ano. Esse ano, Ojibá, a USP fez uma mudança novamente no seu bônus para alunos de escola pública, criou um bônus para pretos e pardos e para tentar aumentar a inclusão dos alunos, enfim, desse público. Principalmente em alguns cursos que são mais concorridos. Vocês já têm a impressão se isso deve aumentar a nota de corte? O que o estudante, em geral, pode esperar esse ano em relação a essa nota de corte? Você já tem uma ideia se isso vai ter um impacto? A Universidade de São Paulo vem com muita dificuldade em estabelecer essa questão de aumentar, na verdade, que pretos e pardos e alunos de escola pública frequentam os muros da universidade. Principalmente nas carreiras mais concorridas. O que a gente percebe é que todas essas políticas de bônus, do INCLUSP, do PASUSP, elas não vêm aumentando o número de alunos de escola pública, principalmente em medicina, engenharia, que são as que têm a maior nota. Na verdade, com esse tipo de vestibular que a USP se pretende, não é o bônus que vai fazer com que esses alunos ingressem na universidade. Então, provavelmente, não vai diferenciar a nota de corte, por exemplo, para quem está fazendo uma concorrência geral e não participa do INCLUSP ou do PASUSP. Essa nota de corte vai continuar mais ou menos igual. Tem um fato curioso. Foi recorde, se eu não me engano, a FUVEST. 174 mil foi recorde de inscritos. A nota nos cursos mais concorridos não muda. Ela adquire um padrão porque, na verdade, a nota depende muito mais da preparação do aluno do que o número de candidatos vai. Então, esse padrão se mantém. Ele varia, obviamente, de ano a ano, mas dificilmente vai se ter uma surpresa de notas de corte que vão aumentar muito ou diminuir muito esse ano. Isso geralmente não acontece na FUVEST. Entendi.